Meu coração bate forte, está acelerado. Não consigo manter a calma por conta da ansiedade que me devora por dentro. Eu queria fazer uma poesia falando de amor e não fiz. Porque estou com medo e preocupado com coisas que não valem a pena. Eu só queria falar do amor. Mas talvez ele seja a minha preocupação, que faz bater tão rápido meu coração. Talvez eu não esteja ansioso e isso tudo é culpa do amor que ainda não encontrei para me abraçar e me acalmar de toda essa tormenta que vive aqui dentro de mim. E aí E aí E aí